Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma small cap recém capital aberto aqui sobre fertilizantes, né? Ela produz fertilizantes, então acho que faz todo sentido falar, principalmente agora com a atenção escalonada para a guerra e conflito Ucrânia-Rússia. Vamos falar sobre fertilizantes, então vou trazer aqui muitos conteúdos sobre VITIA, VITT3, também sobre comércio exterior. Vou apresentar para vocês um site que dá para vocês consultarem aí o que a gente está importando, qual o produto e da onde e o que a gente está exportando, se assim você preferir também, tá? Dados atualizados, o site é gratuito, não se preocupe. E dados sobre o fato, né? O que a gente faz em relação a fertilizantes, como que funciona o comércio, a produção e a importação, tá? O nosso agronegócio cresceu tanto, tá? Que hoje a gente não consegue mais ser autoeficiente em fertilizantes, acho que vocês já estão sabendo disso. E o papo de hoje é uma ação na Bolsa Brasileira que você pode ou não surfar essa tal inflação no setor, sem dúvida nenhuma. Bom, passando aqui para o disclaimer pessoal, a gente vai falar hoje sobre a VITIA, uma ação que eu não conhecia, foi papo lá no Traders Club, lá no Hub da Conecta. Agradeço até o inscrito lá que pediu, o cliente na verdade, que pediu a análise da VITIA. Vamos lá para ela, passar aqui para os fundamentos, a gente começa com os fundamentos que eu acho que é mais interessante. Recém-IPO pessoal, eu não invisto em IPO, vocês sabem disso, né? Então sou bem buster, assim, de 5 a 10 anos, só que eu vou pôr algum dinheiro em algum IPO. Então tem um bom tempo aí para a VITIA se suportar, mas qual que é o primeiro ponto? É negativo, tá? Que é a liquidez. Então é uma empresa com baixíssima liquidez, tá? Vamos lá. 260 negócios por dia, tenta chegar ali a 1 milhão, tá? Então assim, não é a mais agradável, tá certo? 1 milhão de volume financeiro, tudo bem, mas 260 negócios, muito pouquinho, tá? Então ela não passaria na minha nota de corte aí de liquidez. Fundamentos pessoal, aqui, né? Qual o problema? Eu tenho de 2017 para frente, tá? De 2017 para frente, teve uma margem crescente, muito provavelmente deve ser a inflação do setor, então consegue repassar, isso é importante, é um dado importante, conseguiu repassar a margem com o crescimento de lucro mesmo, tá? Não aumentou margem, de repente perdeu vendas. Não, manteve as vendas aparentemente, a margem aumentou, o lucro aumentou. Então ponto positivo, só não sei se ela se beneficia dessa condição macroeconômica atual, né? Câmbio alto, tá? E as commodities, né? E os fertilizantes, tudo está subindo de material básico, de produto básico, tá? Em um cenário deflacionário, não sei se ela sofreria, tá? E também a gente precisa estudar cada vez mais com os novos resultados, qual que é a parte de exportação e importação da companhia. Esse dado eu vou ficar devendo, tá bom pessoal? Mas creio que a Vitia hoje seja mercado doméstico, futebol, clube, tá? Uma empresa que tem uma dívida, uma alavancagem, perdão, de duas vezes seu ebítida, tá? Então não é ali salgada, tá? No limite, entre duas e três vezes é o limite ali. Então nada se comentar a poucos dados, tá bom pessoal? Sobre os fundamentos. Agora, acho que é um dado importante pra você que é oportunista, né? Quer aproveitar esse período de conflito, né? Se é que eu posso falar isso, de aproveitar, né? Mas tudo gera distorção no mercado financeiro. Eu vou começar com o primeiro aqui. Então a Vitia é fertilizante, tá? Ela produz basicamente, exclusivamente, quatro segmentos de fertilizantes, tá? Que são fertilizantes foliares, se você sabe, deixe nos comentários, tá? Produtos industriais desse segmento, micro de solo, produtos biológicos e condicionadores de solo e organominerais. Organominerais, legal, tá? Terra, futebol clube, tá? Agora as receitas, pessoal. Dentro desses produtos aqui, tá? A gente vai ter uma composição que os fertilizantes foliares e produtos industriais, de maneira geral, que são produzidos a partir dos fertilizantes, compõem 54% do seu, da sua receita, tá? Micros de solo, 22%, produtos biológicos, 17%, condicionadores de solo e organominerais, 7%. Então é, sim, uma receita diversificada, né? Estamos falando aí de quatro, cinco produtos, tá? Diferentes, mas dentro do mesmo setor, né? Fertilizantes, tá? Agrodefensivos, que chamam, defensivos biológicos, né? Esse tipo de produto, certo? Quem entende, deixa nos comentários, pessoal. Aqui eu vou roubar do Desvendando Negócios, tá? Um ranking, tá? Uma fotinha bonitinha, tá? De onde o Brasil mais importa fertilizantes. Então, Rússia, 2,2 bi ano, tá? Isso foi 2021. Canadá, China, Marrocos, Estados Unidos, Belarus. Então, Rússia, grande exportador de fertilizantes. Como que o Brasil pode sair dessa? Indo para o Canadá, tá? Ou indo para a China. Não creio que se a China se alinhar com a Rússia, se vai ter alguma vantagem diplomática ao fazer isso, tá? China abandonando o Putin. Vejamos que temos China. Vejamos que temos, né? Nós teremos China e Canadá ali com certo. E próprios Estados Unidos também, tá? Exportando. Então, assim, muito concentrado na Rússia. Com certeza, o mercado de fertilizantes vai entrar em uma queda de oferta, né? Uma quebra de oferta se a guerra se estender, tá bom, pessoal? Então, guerra se estendendo, mais inflação para o setor. Você que está na SLC ou na Agro Brasil, empresas que compram fertilizantes e não produzem, tá? Você tem que olhar os estoques. Manda um e-mail para o RI. Como é que está o estoque da SLC, se você se interessa nela, na Agro e nas outras companhias, Agro Galaxy, em todas as companhias que vocês... Naquela de sementes que eu já esqueci o nome aqui, a todas as companhias que vocês quiserem, mandem e-mail para o RI e falam como é que está o estoque aí, eu estou preocupado com a inflação, para ali, para lá. Se você estiver realmente a fim de saber a informação atualizada. Para as empresas que vendem fertilizantes, é tipo a Camil vendendo arroz com o arroz subindo, né? Então, é uma maravilha para a companhia, porque é um produto básico, tá? E essencial para a indústria como um todo do agronegócio. Então, não vai deixar, a indústria não vai deixar de comprar fertilizantes, pessoal, certo? Então, a inflação é facilmente transferida, certo? Agora, se você quiser saber algo em torno, algo em torno, perdão, sobre comércio exterior, pessoal, eu vou deixar esse site para vocês aqui, que é da ComexStats, que é da onde, inclusive, o dado do desvenda do negócio tem fonte, que é o Comex Estatística, tá? Então, eu trago o site para vocês, que é um site bem legal. E dá, por exemplo, para você fazer filtros aqui, de exportação e importação. Eu coloquei importação, o filtro 2022, então, esse ano aqui, janeiro, basicamente, fevereiro, tá? Eu vou trazer também os filtros, eu quero saber de importação da Ucrânia e da Rússia, tá? E o detalhamento país, para diferenciar um ao outro, e o item, tá? E tem vários outros detalhamentos, tá bom, pessoal? E eu dei um pesquisar aí, tá? E eu vi que tem aqui, levedura, melaço, biscoito, esmalte, então, grãos, malte, da Rússia, melaço de beterraba, também da Rússia, leveduras Rússia, tabaco Rússia, vamos ver o que mais temos aqui, latex, borracha Rússia, mas eu cheguei a ver, pessoal, fertilizantes, tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Fertilizantes, deixa eu só clicar, aí, aqui, ó. Primeiro, então. Fertilizantes de animais ou vegetais, 231 milhões aqui, tá? Mesmo misturados entre si, tratados quimicamente, fertilizantes resultantes da mistura, ou do tratamento químico de produtos de origem animal e vegetal. Então, tem que olhar o portfólio da Vitia e ver se é esse tipo de fertilizante que é importado da Rússia, tá certo? Ou se é complementar, tá? Pra você não cair simplesmente no fato que a Rússia é uma exportadora de fertilizantes pra nós, mas será que é o fertilizante que a Vitia faz? Então, esses assuntos eu vou ficar devendo, pessoal, mas a Rússia, especificamente, tem aqui um bom mercado para o agronegócio brasileiro, e muitos deles, muitos dos produtos vão estar ligados aí a agronegócio, né? Ligados a principalmente, ó, trifosfato de sódio, eu não sei se isso também é um fertilizante, mas creio que sim, tá? Creio que seja um fertilizante, tá? Nitritos, creio que seja um tipo de fertilizante, nitratos aqui, também, tá? Então, tem que fazer esse estudo, pessoal, que vai além desse vídeo aqui, senão eu vou ficar muito tempo falando e eu também não iria conseguir em um dia falar pra vocês. Acho que essa semana, enquanto a guerra continuar, fertilizantes vão estar no radar, aí você, fertilizantes, Eringer, você, Vitia e companhia bela, tá? Quem que tá lá na Vitia desde o IPO, pessoal? Dois fundos, JGP e a Esquadra, com 5% cada. Então, apesar da baixa liquidez, pessoal, tem dois fundos lá que estão com posição no ativo. O IPO foi precificado em R$8,60, tá? Então, eu vou pro gráfico, tá? Pra quem fez o aulão lá de análise técnica do Traders Club, o pessoal sabe que eu anoto o preço de IPO, tá certo? Então, vamos lá anotar R$8,60. Vamos trazer aqui R$8,60. Vejam aonde foi, né? É a mínima, praticamente a mínima. Então, ponto muito importante pra quem fez o estudo, tá? O mercado abriu acima dos R$8,60, certo? E aí, quando chegou nos R$8,60, lá... Olha, em 6 de outubro, a primeira negociação foi 2 de setembro, então, um mês, quando tocou no R$8,60, bom... Achou o seu fundo e voou. Faz sentido, preço de IPO. Então, tem que anotar no gráfico pra não esquecer, tá? Bom, pessoal, quanto mais a guerra continuar, me parece que mais esse ativo vai receber atenção e pode ter valorização devido à inflação. Então, o que eu tô fazendo pra vocês? Projetando duas grandes altas aqui, tá? Então, alvos, se há conflitos que continuar, R$17,37, R$19,22, tá? Hoje, quarta-feira de cinza, se abrirmos acima dos R$13,63 já é suporte, tá? Já é suporte. Se abrir abaixo, vai ser resistência. E os suportes, fora os R$13,63, pontos de interesse comprador, né? R$10,77, R$9,97. Então, são esses os três pontos até chegarmos, pelo menos, aos R$17,37. Primeiro alvo, R$19,22. Segundo alvo, pouquíssima, pessoal, liquidez. Então, tomem cuidado, não é um ativo ali. Que o mercado, se não houvesse, por exemplo, conflito, estaria interessado, não mostrou interesse. Já faz alguns meses que negocia e não tem a liquidez interessante. Certo? Então, esses são os principais comentários sobre a VITIA. Eu sei que não foram os mais maravilhosos, pessoal. Mas, se você é oportunista e tem agilidade para isso, conhecimento e tudo mais, pois bem, esse mercado vai inflacionar. Quanto mais tempo a Rússia ficar jogando bomba, ao invés de fazer esses defensivos, agrícolas, fertilizantes, que seja, vai ter inflação, porque é um grande produtor. Certo? Feito isso, espero que vocês tenham gostado. Como é uma small gap, pessoal, tá certo? E também uma ação de crescimento. O mercado paga crescimento, sofre. Com, por exemplo, taxa de juros, é bem sensível a isso. Então, precisa de capital intensivo ali. Vejam sempre a dívida da companhia pós-IPO, se está aumentando muito ou não. Lembrando que as dívidas são geralmente indexadas pelo CDI. Certo? Um grande abraço agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.